No calçadão de Ipanema, as marcas de um ataque de criminosos, sangue das vítimas, da violência no Rio. Assim que amanheceu, a situação era de total tranquilidade na Zona Sul, na altura do Posto 9. As pessoas não sabiam ao certo que no final da noite desta quarta-feira, um crime tinha acontecido na região. Segundo testemunhas, os chineses passeavam aqui pelo calçadão de Ipanema no final da noite. Eles foram atacados por criminosos que estavam usando pelo menos uma faca. Um deles morreu na hora. O outro chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital. O turista que morreu foi identificado como Shen Kang Yang. O outro foi esfaqueado nas costas. Ive Liu recebeu atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto. Nesta manhã, representantes do consulado chinês, familiares e amigos estiveram na unidade. Ninguém quis gravar entrevista. O assassinato e a tentativa de homicídio estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da capital. Um inquérito já foi instaurado. Buscas foram feitas no bairro, mas os criminosos não foram localizados.